e boa tarde pessoal boa tarde para todo mundo tá hoje é terça-feira vou falar um pouquinho aqui pessoal dessas galinhas aqui em Brapa e da negra é uma coisa que tá acontecendo aqui que eu prestei atenção depois que eu mudei esses bebedores aqui que eu coloquei esses bebedores automático é eu vou sentir os ovos das galinhas aumentar um pouco aqui esse Japão aqui aumentou um pouco porque é um os ovos menor e os ovos maior eu sei porque é água à vontade tá e aqueles bebedozinha manual é muito ruim eles eles se é bom fui nisso esquentinho tá mas esses bebedores automático é excelente que tem um espaço e as bebe bastante tá vendo olha lá e aqui dentro desse Japão aqui tem três e um bebedor manual tá não passei só passei são três bebê do paciente e 35 galinha quase 140 galinha né então espaço o bebido aqui é excelente porque a água aqui ó elas bebe mais mais água do que o manual pessoal e os ovos aumentou como vou mostrar para vocês aqui tá eu acho que tem um tão pequeno ainda mas mas aumentou 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 muito muito mesmo pessoal você não tem noção aqui ó tá vendo os ovos como é que tá os ovos aumentou muito porque a água faz muita diferença tá olha aqui para vocês ver olha a água pessoal faz muita diferença no criatório de galinha como vocês podem ver aqui ó tá depois que eu mudei esses bebedores eu coloquei esses três bebendo aqui automático pessoal eu tinha um tá aí eu coloquei dois dois aí eu senti os ovos ficar um pouco melhor maior eu coloquei três aqui dentro e tem um bebedor ali fora também naquela postinha que ela entra e sai tá ficou muito melhor pessoal muito melhor de verdade os ovos aumentam muito e vocês podem ver como ela deve tá tá vendo ela não para de beber porque esse bebedor tem espaço para ela beber tem espaço ela sentir a vontade o bebedor manual são esses pequenininhos aqui ó como vocês podem ver ali aí não tem espaço nenhum não pessoal lá tá vendo faz árvore não dá espaço e e aqui tem espaço já aqui tá vendo eu vou limpar ele agora pessoal tá vou dar uma limpada nele e só fiz esse vídeo aqui pra falar pra pra você sobre isso os ovos da das galinhas da embrapa da escantolina negra se você colocar mais quantidade de água para as bebê os ovos os ovos aumenta mais tá vai por mim que eu sei eu fiz isso aqui e deu certo aqui na minha no meu criatório tá tá dando certo os ovos aumentou bastante como vocês podem ver aqui aí inclusive já coloquei já o ovo de manhã tá aqui tá agora de tarde tá vendo os ovos aqui ó tudo graúdo bonitão é tá e não sai uns ovos muito escuro são os ovos bonitos agora porque conforme o ovo pessoal o ovo da galinha ele é feita metade de água então segue contra ela adigida mais adigida mais bebe mais água é bom pra elas tá elas estão mudando a pena ainda pessoal como vocês podem ver ainda leva quatro meses pra prender ela trocar toda trocar tozinha tá é um tempo aqui eu não boto remédio nenhum pra forçar as pernas sair rápido não faço isso aqui é tudo natural tudo natural tem aqui não força a galinha fazer nada não bota o remédio bota do doce remédio de prevenção de doença que essa aí a gente tem que fazer tá mas fora isso é tudo natural e a ração é que a ração de costura mas também tem capim tem a batata é a empim abóbora que eu boto aqui tá e assim vai beleza pessoal então é isso aí eu tenho um eu vou falar isso para vocês para você ficar ciente quem tá ensinando agora uma uma criação de galinha é inviste um pouquinho em bebedor automático tá passou as galinhas porque eu falo para você que vai ser melhor inclusive pessoal vou botar mais um bebedor aqui dentro desse capom aqui pequeno aqui ó das galinhas brancas tá na galinha creme aqui eu só tenho um eu vou colocar mais um aqui tá pessoal vou colocar mais um aqui porque precisa tá eu tenho um aqui mal tem um eu tenho um dois tampos aqui manual ainda tá dois três dois três não fica lá fora não fica aqui dentro tá vocês podem ver aí ó já vou dar uma limpeza na limpeza nesse bebedor tudinho já daqui a pouquinho para voltar tudo normal tá tudo limpinho tá então é isso aí pessoal um abraço aí para vocês e encerrar o vídeo aqui tchau 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 fica com deus em um abraço